E aí galera, aí meu povo, como é que vocês estão? Hoje aqui mais um vídeo de abertura de caixa do círculo que eu vou deixar nada aqui no título do vídeo que eu não lembro, entendeu? Esse vídeo aqui é super, esse vídeo daqui é super estratégico, super estratégico Então eu vou mostrar pra vocês o que eu pedi, entendeu? Pra você que não é inscrito, por favor, a luz é minha aqui, ó, ela tá tudo mal contado Ela paga e acende, paga e acende Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, entendeu? E também não esqueça de deixar o like, é muito importante Vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei, ó Essa caixinha, vou mostrar pra vocês o que que veio nessa caixinha Em uma caixa Às vezes o sistema da Natura De... Esse negócio aqui, eu acho que é a logística que fala A logística que envolve tudo, tanto o preparo como o envio, né? Não é tão eficaz não Porque, ó Uma caixa Uma caixa Tudo bem que eu não jogo essas caixas no lixo Elas vão todas pra reciclagem Todas essas caixas vão pra reciclagem Então, pelo menos quem vende tem lucro Mas a logística da Natura não é tão boa Só pra abrir essa caixa Ó A caixa A caixa inteira Pra uma amostra do perfumes Olha só A logística da Natura não é tão inteligente Pra chegar com uma caixa inteira Só pra isso Vai fazer o que? Vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês o que eu pedi Ó Eu tinha pego Aqui não tá aqui, ó Não O Kayak O Essencial Supreme Que você comprava ele, ele ganhava dois refil E também o Luna Radiante Que você comprava ele Ou era fascinante Um dos dois Que eu não lembro agora Que ganhava um refil Era uma promoção no ciclo E também tava lá Disponível também Com o plano B Disponível pra mim Tinha o O Luna Tradicional E o Natural Homem Como são duas fragrâncias Muito bem Muito bem O que que eu fiz? Eu pedi 48 de cada Que você comprava o regular E ganhava dois refil No que eu fiz Ó Na conta Uma calculadora aqui Ah Não tem Aqui ó Na calculadora Tá 39,10 O kit, né Menos 35% Que eu tô no cadastro Como diamante Vai dar 25,41 Aí eu vou dividir por 3 Porque é um regular E dois refil Dividido por 3 Cada regular Cada um Vai sair por 8,47 reais 8,47 reais Entendeu Os 3 Se eu quiser De repente Colocar Nessa embalagem Feinha aqui Mas tudo bem Os clientes não reclamam Se eu quiser pegar Fazer a promoção Igual eu faço A promoção de 29,90 Dele Eu já vou tá ganhando E dos refil 19,90 a cada Que é que eu faço Vamos ver 39,90 Menos 35% 39,10 Menos 35% Vai dar 24,41 Aí eu vou colocar Menos 29,90 Que é a promoção Que eu faço Do Del Corporal Menos 19,90 Do refil De um E menos 19,90 Do outro Eu tô fazendo Menos Porque já tinha Valor aqui Entendeu Então Nessa promoção Que eu fizer Eu vou ter um lucro De 44,28 Vendemos 3 Mas Como é que eu fiz Como é que eu tô fazendo Eu fiz a promoção Você compra o regular E os dois refil Por 59,99 Compra o regular E o refil Por 59,99 Então 59,99 Menos 25,41 Eu tô tendo Um lucro De 34,58 Claro Esse lucro Se a pessoa vai pagar No dinheiro E não no cartão Mas mesmo assim Se a pessoa A maioria das pessoas Paga no dinheiro Então Eu tô tendo um lucro De 34,58 Nesse preço Que eu tô fazendo Poderia fazer O preço da revista Poderia Mas eu pensei Bom Eu vou fazer esse valor Porque as promoções Que eu faço Do regular Do refil Sai muito mais caro Do que esse valor Então Vou fazer Esse valor 59,99 E tô vendendo bem E como O caiaque tradicional Também E o Crisca Tava lá Mas não tava Não tava disponível Tava esgotado Nessa caixa Vieram Os 48 Deo corporal Do Luna Já vou falar A validade Aqui pra vocês Validade 5 De 2026 Tá com uma validade Muito boa Entendeu Muito boa Este daqui Os refil Que eu pensei mais Nas promoções E o del corporal E o del corporal É pros kits Que eu faço De final de ano Entendeu Então eu falei Pra vocês A colônia do Luna Eu tenho dificuldade De vender O del corporal Eu tenho facilidade De vender Então ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 24 Ó 48, 96 Então Vem o 96 Ó 96 Com a validade 5 de 2026 96 Porque eu peguei Muito Muito Porque Ó Promoção muito boa Você compra o regular E ganha 2 refil 2 refil Eu Ó O del parfum Eu não quis pegar Eu prefiro pegar esse Eu queria ter pego o Crisca E o Caraca Feminino Porém não tinha Disponível Se não me engano Eu acho que amanhã É o último dia do ciclo Então Eu vou tentar pegar Entendeu Ai Bruno Que código é Eu não lembro o código Mas é só você procurar Na revista O código Do Luna E do Natura Homem Que vocês vão ver Entendeu Ou quando você vai lá Naquelas promoções Você clica lá em promoções Para o seu cliente Escreve lá Desodorante corporal Ai vai mostrar Todos que tem Entendeu Pra facilitar A vida de vocês Desodorante corporal Eu queria ter pegado Um cocague tradicional Que Natura Homem Eu tenho uma promoção Que eu peguei Há um tempinho atrás Mas como Eu tenho uma cena Muito boa Dele Quando eu faço promoção Eu resolvi pegar mais Ó Pegar alguns Vier aberto Ó Deu corporal Do Natura Homem Vende super Super bem ele A validade A validade Tá pra 5 de 2026 Então Tá com uma validade Muito boa Tanto o Luna Como o Natura Homem Né Deixa eu só fechar aqui Então dá pra fazer uma promoção Ó Até a STP Fazer a promoção Assim ó Se você fazer o Um del corporal Por 20 Vender por 20 reais E vender o Dois del corporal 10 reais Cada um 10 reais Cada um 12 reais Você ainda vai estar lucrando um pouquinho mais Do que o valor da revista Então É de se pensar Se você entrar no ciclo E pode comprar algumas unidades Seria interessante ó Mais 48 Se o ciclo estiver aberto ainda Pra mim que eu não lembro E tiver o Kayak E o Crisca Eu vou pegar Eu vou pegar Por quê? Eu quero fazer Um mega bazar Ainda esse ano Vai ser aquele bazar de arrebentar Com preços incríveis Incríveis Então Eu tô juntando essas promoções Tá vendo? Entendeu? Pra quando eu fizer esse mega bazar Aquele precinho bom Que tem O ano passado Eu fiz um bazar Gente Saiu muita Mas muita coisa Eu quase enlouqueci Enlouqueci Porque era o meu solado Lá da loja Não parava de mensagem Não parava de mensagem E as pessoas chegando O povo ligando Foi muito bom E esse ano Esse ano Eu quero repetir de novo Repetir de novo Então Eu aproveitei Essa promoção Que Vai ser muito bom Ó Igual você Até se eu quiser Se eu quiser colocar O Deu corporal A 15 reais Ainda vou estar lucrando Ainda vou estar lucrando Porque o valor de custo Dele Que eu dividi no por 3 É 8,47 8,41 Agora esqueci O valor que eu falei Então Quer dizer que eu ainda Vou estar lucrando muito Mas muito Olha aqui ó 96 Refil Do Natura Homem Com a validade também Pra 5 de 2026 Validade muito boa Gente Muito boa Ó Até se eu Exemplo Colocar o O outro a 20 Esse daqui A 10 Que eu falei A 12 Vai ter Uma Uma venda muito boa E o meu plano É esse Meu plano é esse Pegar Colocar a 12 A 15 Nessa promoção Que eu vou fazer Porque Quando eu coloco A 10 reais Eu já coloquei Há muito tempo atrás Hoje eu já não coloco mais Os refil Mas eu coloco a 12 A 13 A 15 Mas quando eu coloco Esse valor Vende Tem gente que vem Comprar 5 10 Porque nossa Tá muito barato Eu vou comprar Pra estocar Pra guardar Entendeu E é nisso Que a gente ganha Ganha Porque pega um preço bom Pra sair Saiu 8 e pouco Agora eu esqueci Que eu somei aqui Esqueci Deixa eu ver de novo O valor aqui O valor aqui saiu Dividido Menos 35% Opa Tô vendo Menos 35% Dividido Por 3 8 e 47 Cada um Então Se eu fizer A 15 reais Cada um Menos 15 Eu ainda vou estar Lucrando 6 e 52 Vamos colocar Vezes 96 Que são os refil Que eu tenho Vezes 96 Os refil Já dá 626 reais De lucro Bum Assim Entendeu Então gente Essa dica Eu tenho pra vocês Se você Nesse ciclo Que eu esqueci Qual que é A senhora tá gravando Não tem como eu ver Eu esqueci como que é Mas eu vou deixar aqui No título do vídeo Qual ciclo que é Aproveite Aproveite Pra você comprar Gente Porque comprar A esse valor Tá muito difícil Tá muito difícil Porque a natura Não tá ajudando não Mas dessa vez Foi muito bom Eu aproveitei Peguei 48 de cada E ganhei os 96 Em fio de cada Então O lucro Aqui meu Que igual Quando eu for vender Os Luna Que eu vou colocar Colocar 25 reais Eles Colocar 25 reais Eles Eu vou estar lucrando muito Se eu colocar 30 reais Coisas que eu não vou fazer Porque 30 reais Eu já não tenho Uma série tão boa O lucro vai ser 20 reais 20 reais Uns quebradinhos 22 21 e pouco Por cada um Mas eu vou colocar 25 Estourando 20 Pra chamar a atenção Do cliente mesmo O cliente vir comprar E comprar Mas eu tô me organizando Estou montando O O stock de produtos baratos Porque eu tenho Algumas coisas Mas Os baratinhos Que eu quero Ainda não tenho Mas agora Eu tô montando Desse daqui Se tiver mais Eu vou pegar Porque Esse meio de ano Eu vou fazer Um no meio do ano E outro na black Outro na black Entendeu? Se eu quero Arrebentar nas vendas Mesmo E fazer um dinheirão Pro final do ano Eu tenho Um monte de projetos Aqui pra loja Que eu quero Que em novembro Seja pronto Mas pra isso A gente precisa Fazer um bom caixa E é investindo Que a gente vai Fazendo Então Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Amanhã Teremos mais vídeos Não se esqueça Se você tiver Num ciclo Em questão Deixe daqui Na promoção Compre A quantidade Que você possa pagar Ah é Bruno Posso comprar Só 5 kits De todos? Compra Os 5 kits Tranquilo Sem se prejudicar Você pode comprar mais? Compre Mas você não pode Não compre mais do que você pode Eu comprei esse valor Porque eu consigo pagar Eu consigo pagar Esse daqui Que é tudo investimento A hora que chegar o boleto Se não tiver dinheiro Eu vou fazer promoção A 10 reais Esse daqui Pronto O dinheiro vem rapidinho O dinheiro vem rapidinho Entendeu? Então Muito obrigado Pra vocês que assistiram Beijo no coração De vocês todos Não sei se do like É muito importante Compartilha aí Comenta alguma coisa aqui Me diz aí Se você aproveitou Essas promoções Lembrando Lembrando Que só você pegar O código Do Del Corporal Que tem na revista E colocar lá E lá vai mostrar Se tem disponível Pra você ou não Ok? Então Fique com Deus Tchau Tchau E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau